E sexta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro BG News Cultural. E no BG News Cultural de hoje, vamos de samba. Eu recebo aqui no estúdio, nessa ordem, o Dudu Cadência, que é vocalista, o Douglas Felipe Vieira, que é violonista, ali do lado, o André Catendê, percussionista, e o Israel Silva, também na percussão. Hoje é samba aqui, né, pessoal? Só samba. Dudu, você que tem uma história muito forte no samba aqui em Florianópolis, Santa Catarina, muitas músicas próprias, falar um pouquinho desse cenário atual de samba. Hoje, muitos locais aqui em Florianópolis, São José, casas específicas de samba, né, Dudu? Sim, é. Inclusive, nós temos alguns locais fixos, né, que nós trabalhamos, é o Essencial Samba Raiz, que todo sábado nós estamos lá. Eu, o André e o Douglas. E domingo, a Joaquina, né, que é o Bar de Raiz também, que são os lugares fixos que a gente toca. Entre tantos outros que não são fixos, né? Esses que a gente vai tocando lá e cá, assim, né? Você já tem 25 anos de história, apesar desse rostinho novo aí. É, pois é, comecei a ser 25 anos de história. Que, na verdade, o Rael Alic, que é meu irmão, nós fundamos o Cadência do Samba já há 25 anos atrás. Ah, e a evolução aí, ao longo desse tempo? Muita coisa mudou, né? É, muita coisa mudou, mas a gente procura sempre manter o nosso estilo de samba a raiz mesmo. Legal. As nossas raízes do samba, né? Douglas, André, Israel, vocês também têm ligação com, por exemplo, escolas de samba? O pessoal também participa? Como é que... Sim, o André... Embaixada Copa Lodge. Embaixada Copa Lodge, você? É, mas ligação é com o Cadência do Samba mesmo. Só o samba mesmo. Legal. E você, amigo? Também. Faço escolas de samba, às vezes, mas com grupos também, freelancer, né? A gente vai... Dá pra gente abrir com uma musiquinha? Vamos fazer uma palhinha, então? Claro. Vou começar com o samba aqui que eu fiz, do grupo Cadência do Samba. Sou do tempo que o jogo de bola não era de sola, então me enrola, preste atenção. Aquele tempo, batuque na mesa, rolava cerveja, pode ter certeza como era bom. Hoje, então, só pianinho, às vezes um vinho, bem devagarinho, curtindo meu som. Bato cada maneira, a noite inteira, viola seguindo meu tom. Levo o meu dia a dia com muita alegria, na fé que me guia. Em São Jorge Guerreiro, que é padroeiro, e a Virgem Maria. Viva a vida que pedi a Deus, sempre junto dos amigos meus. Entre tantas jogadas rodadas peladas, pelas madrugadas que tanto rendeu. A minha namorada hoje está casada, o príncipe dela sou eu. Hoje, então, só pianinho, às vezes um vinho, bem devagarinho, curtindo meu som. Bato cada maneira, a noite inteira, viola seguindo meu tom. Levo o meu dia a dia com muita alegria, na fé que me guia. Em São Jorge Guerreiro, que é padroeiro, e a Virgem Maria. Viva a vida que pedi a Deus, sempre junto dos amigos meus. Sou do tempo que o jogo de bola não era de sol. Legal, bacana. Música no meu tempo. Dudu, como é que é esse processo pra escrever música, cara? Como é que você trabalha? Semana passada, nós trouxemos a Giguedes, o pessoal dentre elas. É parceiro, Giguedes, é parceiro. Pois é, elas falaram um pouquinho desse processo de construção, de escrever as letras. É, inclusive elas gravaram um samba meu agora. É, o nosso samba tá aí, que tá lá no DVD delas. E assim, cara, é uma coisa meio difícil de explicar, como é o processo de compor, que de repente a gente tá ali... Cada artista tem a sua... É, tem uma explicação diferente, né? E vem, às vezes eu tô numa situação e no outro dia eu paro pra lembrar e às vezes sai samba. Não tem jeito. E a música é assim, né? Vocês acabam tendo, às vezes, um grupo fixo, mas também transitando, acompanhando outros artistas. É o nosso caso aqui. O André talvez seja um dos mais antigos músicos entre nós aqui, que fazia parte do grupo que atender. E eu também do Cadência do Samba. Então, assim, é bastante tempo, né, cara? Bastante tempo. E a agenda? A agenda. Então, amanhã estaremos no Essencial Samba Raiz, a partir das 22h30, como convidado meu parceiro Marani Lópolis e Aurélio Tromboni. Tá todo mundo convidado no Essencial Samba Raiz, a partir das 22h30. Redes sociais, o pessoal entrar em contato com vocês. Beleza. Arroba Dudu Cadência lá no Instagram, Facebook Dudu Cadência também, só entrar em contato com a gente lá. Dudu, e o cenário do samba, assim, sempre teve uma boa aceitação aqui em Florianópolis? Porque a capital é assim, né? Tem essa circulação, pessoas de fora, turistas. O samba sempre foi presente aqui, né? Tem uma oscilação, na verdade, assim, né? É? É, a gente luta bastante tempo contra isso aí. E, na verdade, a gente tem que estar sempre correndo atrás. É diferente de outros estilos musicais que, na maioria das vezes, recebem convite pra tocar. A gente tem que estar indo atrás. Ah, sim. Senão a gente não tem campo pra trabalhar, não. Tem que estar sempre na luta. Porque acabam vindo outros ritmos, né? Isso, isso. O próprio sertanejo, outras, né? Que acabam dividindo o pessoal. Dividindo, dividindo, exatamente, exatamente. E a agenda de shows, assim, normalmente mais aqui, concentrado na Grande Florianópolis? É, normalmente aqui. Mas, assim, nós temos em dezembro, em Joinville, né? Tem outras datas assim pra fora, mas normalmente aqui. Normalmente aqui. Tem espaço, na verdade. Tem bastante espaço aqui, né? Só a gente atrás. Legal. E a formação da banda? Normalmente mais gente? É, geralmente é mais pessoas. A gente vê aqui num número mais reduzido, né? Legal. Por exemplo, no Essencial, amanhã, nós somos em sete, né? Sete. Sete. Aí com mais convidados também? Aí temos convidados, né? Aí tem alguns convidados também. Podemos mais uma palhinha de mais um som, o pessoal tá pedindo aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos cantar um samba aqui, que o grupo do André gravou, o grupo que vai atender. Vamos lá. Música de minha autoria. O bicho vai pegar. Quem mandou me chamar, o samba eu chego pra somar, é hoje que eu vou me acabar. Se o meu amor sufocar, aí eu começo a cantar, uma linda canção de amor. Eu sei que ela vai me beijar, e a roda também vai ficar, e quem sabe com a gente versar. Firma na batucada, segura nessa levada, toca nessa pegada, porque... Eu vou amanhecer com o pensamento em você, mas vou voltar, pra gente deitar e rolar. Firma na batucada, segura nessa levada, toca nessa pegada, porque... Eu vou amanhecer com o pensamento em você, mas vou voltar, pra gente deitar e rolar. E vou voltar, pra gente deitar e rolar. Vou voltar, pra gente deitar e rolar. É hoje que eu vou levantar a poeira. É hoje que eu vou levantar a poeira. Bicho vai pegar. Dudu, conta pra gente como é que vocês lidam, agora tem essas novas tecnologias, o pessoal nem fala mais em gravar CD, essas coisas, né? Hoje, tudo pelas redes sociais, pela internet, não se fala mais em ter o próprio CD, né? É, hoje em dia tudo mais virtual, né? Se isso fosse há 20 anos atrás, né, André? De repente a gente já tava até mais avançado na frente da nossa carreira. Mas isso aí, isso aí é muito bom, né? Isso aí foi uma coisa que veio pra somar pra gente que é músico. A gente, principalmente pra mim, que sou compositor, eu faço uma música aqui, eu já consigo jogar ali na rede. Mas é difundir com mais rapidez, né? Mais rapidez. É, pra nós é muito bom, pra nós é bom. Pra nós, trabalhando com música, é muito bom essa tecnologia aí. E pra quem não entende muito, assim, do samba, do pagode, o que que diferencia um do outro, assim? Se tem algo que diferencia? Complexo. Complexo. É uma briga já antiga, né? É, porque, na verdade, o pagode é a vertente do samba, né? O samba nasceu como sempre foi samba. O pagode não deixa de ser samba também, vem vindo nas vertentes, né? O pagode quando era música romântica. Isso, o Belo, uma coisa mais lenha-ran. Mas no fim é tudo a mesma coisa. No fim é tudo a mesma coisa. É tipo o sertanejo e o sertanejo universitário, né? É, na entrevista do Zeca, muitos anos atrás, ele já falava, pô, vamos fazer um pagode, eu, Arlindo Cruz, é o Magnet. Já se falava em pagode naquela época. O pagode não era tão romântico, né? Era mais uma coisa até, letras políticas, ou letras falando até sobre a desigualdade e tal. Isso, favela, comunidades, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou que eu sou bem contra esse... Não, não, a ideia é essa. O samba e o pagode é a mesma coisa. Bacana. A gente está nos últimos dois minutinhos finais, só passando de novo o recado, tem festa, tem show de vocês sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado no Essencial Samba Raiz, a partir das 22h30, com os nossos convidados Aurélio do Trombone, e Maradilópolis e domingo. Na Joaquina também, o samba de todo domingo lá no D Raiz. É só chegar que é tudo nosso. Bacana. Para você aí de casa, uma excelente noite, um ótimo final de semana. A gente termina o BG News de hoje ao som de samba. Até lá, até segunda-feira, pessoal. Leva o meu dia a dia com muita alegria na fé que me guia Ei, São Jorge, guerreiro, que é padroeiro e a Virgem Maria Viva a vida que pede a Deus sempre junto dos amigos meus Leva o meu dia a dia com muita alegria na fé que me guia Ei, São Jorge, Não, 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 não.